Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou produzir aqui mais um par de tapetinhos de R$18,00 a unidade. Essa daqui é uma encomenda no atacado que eu tive e a cliente especificou pra mim que queria nessas cores aqui, pessoal, que é um sucesso. É muito lindo, tem várias crocheteiras já fazendo nessas cores. Eu vou ver se eu acho algum vlog de alguma crocheteira que fez e vou deixar o link aqui na descrição pra vocês assistirem, tá? Eu vi uma crocheteira que fez um jogo de cozinha, gente, ficou maravilhoso. Então já fica de inspiração pra vocês essas cores maravilhosas. Se você não fez, já faça que você vai adorar, tá bom? Aqui, pessoal, peguei o meu rolando de cru aqui, que eu uso ele pra poder intercalar aqui com esse colorido aqui que eu tenho, né? Então, gente, peguei aqui o cru, aqui eu tenho sobra de vermelho e essas sobrinhas aqui são poucas, né, gente? Tenho aqui o verde, esse mescladinho aqui que eu vou estar utilizando. Esse daqui, gente, é aquele fio caro, 100% algodão. Não sei dizer que cor é essa daqui porque tem muitos anos que eu comprei, então já não faço ideia de que cor que é, mas ela é parecida com um bordô, ó. Esse daqui é bordô, tá, gente? E aqui é uma sobra de preto, olha só. E aí, se esse preto acabar, eu tenho mais preto, então vai dar pra finalizar, né, o par, porque o preto é a cor, assim, que vai mais desses tons aqui coloridinhos, né? Então, gente, eu vou iniciar aqui a minha produção. Dessa vez, eu vou mudar aqui o modelo do tapete, depois eu vou deixar os dois aqui pra vocês compararem qual que ficou mais bonito, mas aqui eu vou mudar o modelo do tapete pra não ficar um vlog igual. Mas se vocês querem ver o vlog que eu já gravei aqui, gente, eu também fiz com sobras aquele, eu vou deixar também o link aqui na descrição pra vocês assistirem, tá? Esse daqui vai ser um pouquinho diferente o modelo, mas as cores vão ser a mesma, tá? Então, bora produzir, bora crochetar, eu vou iniciar aqui a minha produção e daqui a pouquinho eu já venho mostrando pra vocês como que tá ficando. Fiz aqui uma pausa pra vir mostrar pra vocês aqui como que tá a minha produção. Sentei ali alguns minutinhos e olha só que já tudo que eu consegui fazer é bem rapidinho mesmo. E aí, já arrumei aqui pra mim poder tirar a foto da capa, olha só, né, gente? Que lindo, né? Então, aqui, pessoal, fiz a modificação, né, que é... Eu fiz aqui, ó, três pontos altos e uma correntinha de separação, um em cima do outro, né? Eu gosto muito de fazer esse ponto aqui na lateral, gente, porque fica bem firme. E olha só que linda a cor desse square. É uma pena que tá acabando e eu não faço ideia que cor que é essa. E eu quero comprar de novo, gente, essa cor, ela é muito bonita, combina com vermelho, combina com bordô, combina com roxo, combina com várias cores, é muito, muito lindo. E olha só, aqui estão as minhas sobras, vou começar a usar. Vou utilizar o preto, o bordô e depois o vermelho. Aí, pessoal, vou voltar aqui com o cru, depois o biquinho vai ser no preto, tá? E essa combinação é super diferente, fica muito bonito. E também é uma novidade aí pra tá mostrando pras clientes, bem diferente. Eu acho que dá pra vender bastante, assim, usando essa combinação. E fica lindo, viu, pessoal? Aqui, eu passei cinco carreiras aqui no cru e agora já vou começar ali a usar as minhas sobrinhas. Vamos ver aqui se vai dar, se eu vou ter que pegar algum, alguma sobra aqui que eu tenho. Preto eu tenho aqui a sobra, então, pode ser que isso daqui acabe. Esses outros aqui eu acho que dá, porque esse daqui eu vou fazer duas carreiras em cada tapete. E esse daqui, provavelmente, uma ou duas. Então, eu acho que vai dar tranquilo. E aqui, pessoal, é o verdinho e aqui o meu mescladinho, olha. Eu acho que eu vou aproveitar e vou até deixar já algum square pronto, né? Talvez dá pra fazer mais quatro, então, já vou aproveitar e vou deixar guardado aqui, né? Então, eu vou ver aqui o que eu vou crochetar, mas, por enquanto, tá assim, viu, pessoal? Então, agora, vou terminar de fazer aqui o meu par e já eu volto aqui mostrando o resultado final pra vocês. Eu sei que você disse que você não é bem, mas eu conheço o que você está fazendo. Mais um par finalizado e eu vim mostrar pra vocês aqui esse resultado final maravilhoso. E ficou lindo, né, pessoal? Eu fiz um pouquinho diferente do que o outro que eu fiz aqui no meu canal. Pra quem me acompanha já vai saber o qual que eu fiz, né? Também fiz ali com sobrinhas e esse daqui também. Depois eu vou mostrar pra vocês as minhas sobras e o que que eu fiz com as sobras, porque já que eu estava ali crochetando, eu já fui ali produzindo com as sobras e eu vou trazer pra vocês aqui o que que eu fiz, tá? Então, hoje o vlog eu vou mostrar mais coisas ainda pra vocês, tá bom? Então, aqui, gente, eu vou deixar uma foto aqui ao lado mostrando pra vocês o outro par que eu já vendi, né? Esse outro, ele é de outro modelo e esse daqui é de outro também. Mas os dois são bem parecidos, né? A única coisa que muda aqui é que aquele lá, ele é torcidinho assim, né? Ele tem uns pontos que ficam torcidinho pra cá. O bico é o mesmo, só que eu fiz duas carreiras. Aquele lá era três. E este par ficou assim, gente. Olha só que lindo. A medida é 60 por 45, uma medida maravilhosa. E esse par de tapete aqui é 18 reais a unidade, cada tapetinho. Então, aqui o par é 36 reais. Eu envio para todo o Brasil, caso alguém queira fazer uma encomenda de tapetes, pra poder tá revendendo aí em sua cidade. Eu vou deixar os meus contatos aqui na tela pra vocês. Vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp. Eu faço toda a cotação de frete. Então, aí vocês já vão saber quanto que vai dar, né? Então, aqui, gente, esse foi o parzinho. Ficou incrível. Olha só, maravilhoso. Aqui, como eu falei pra vocês, eu passei uma carreira de preto. Duas naquele bordô. Combinou bastante com esse tom aqui, ó, que eu usei. É do square. Aqui eu passei o vermelho. Ficou lindo. Gente, essas combinações aqui são maravilhosas, né? E aqui eu passei uma carreira de cru. Olha que lindo. E depois aqui, o biquinho de duas carreiras. Gente, ficou maravilhoso. Aqui, já quero adiantar pra vocês que o preto que eu tava utilizando, não deu pra fazer pros dois tapetes. Então, eu peguei outra sobra de preto que eu tenho ali aberta. E aí, eu consegui finalizar, que foi a última carreira de um desses tapetes aqui, né? Então, aquela sobrinha deu pra finalizar um tapete inteiro e o outro ficou faltando mais ou menos aí um pouco da última carreira. Então, eu peguei o outro preto pra mim tá finalizando. E como era do mesmo lote, ficaram super iguais. E ficaram lindos, né, gente? Eu gosto bastante de fazer esse modelo, porém, não tem videoaula. Se alguém quiser tá gravando, se algum artesã quiser tá gravando, esses modelinhos aqui, ó, igualzinho aqui o que eu faço, você pode tá gravando também. Eu não tenho tempo de gravar, por isso que eu não gravo pra ensinar vocês, tá? Mas se tiver alguém que quiser tá gravando videoaula, ou se já tem também, eu não sei se tem, tá, gente? E eu posso tá deixando a videoaula aqui na descrição do meu vídeo, tá? Então, aí, vocês me avisem aí nos comentários se tem a videoaula igualzinho, ou se alguém pretende gravar, pode tá gravando, pode ficar à vontade, que aí eu divulgo aqui no meu canal a videoaula, porque sempre aparece alguém pedindo, né, como que faz. Mas é um modelo simples, gente, é só colocar dois square e fazer qualquer tapetinho que você tenha vontade, tá? Aqui, ó, meu tapetinho, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras aqui, e duas de bico, gente, ficou lindíssimo, nossa, ficou perfeito. Então, aqui o meu tapete, ele tem doze carreiras ao total, né? E ficou lindo assim. Agora, gente, eu vou preparar ali a minha balança, vou pegar aqui as minhas sobras, porque eu quero mostrar pra vocês o que que eu produzi, o que que sobrou aqui das minhas sobras, que sobrou bem pouca coisa daquelas sobras lá, né? Então, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Peguei aqui a minha balança pra tá pesando, vou pegar aqui o primeiro tapetinho pra gente ver, e olha só, ficou pesando duzentos e quarenta e nove gramas. Vamos ver aqui com os dois tapetinhos quanto que vai pesar. Olha só, quatrocentos e noventa e seis gramas esse modelinho aqui. Você pode tá vendendo na sua região o preço que você quiser. Tem o meninas que compram aqui de mim que vendem de vinte e cinco a trinta e cinco reais a unidade de cada tapetinho desse daqui. Depende muito, né, gente, de quanto você vai querer vender, né, de quanto que vai valer na sua região. Aqui eu passo por dezoito reais, tá, gente? Então, vou deixar esse aqui de lado, porque agora eu quero tá mostrando aqui as sobras pra vocês. E, gente, pasmem, só sobrou isso daqui de sobrinha. Então, sobrou aqui o vermelho, né, daquelas sobrinhas que eu mostrei pra vocês. Vou tá produzindo mais coisas com este vermelho aqui. Opa, deu uma mudada aí na claridade. E aqui, né, gente, o cru que eu sempre tô utilizando aqui nas minhas produções. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, né, o que que sobrou. Daqueles mescladinhos, gente, que foi aqui também no meio, acabou tudo, tá? Olha só, eu consegui produzir aqui, tá meio escura aqui a imagem, gente, mas eu consegui produzir aqui quatro square com as sobrinhas que eu tive aqui, ó, desse daqui do meio, né, que eu não sei que cor é essa. É, faz tempo já que eu comprei, tava aqui e não acabava nunca, né, até que finalizei. Tava sobrando, gente, 19 gramas dessa cor aqui do meio, que é tipo um vinho, né? E aí, até que acabou tudo, gente, consegui finalizar, só deu só pra arrematar e quase que não deu ainda pra quatro square. Eu tive que apertar bastante pra ele dar certo. Daí, eu peguei o verdinho que eu estava utilizando aqui, já passei em volta. Então, aqui, pessoal, eu posso fazer mais um par desse modelo aqui, né, se tiver mais alguma cliente interessada. Então, eu já tenho aqui as cores certas pra fazer. E também, pessoal, sobrou um pouquinho desse bordô aqui que eu estava utilizando. O vermelho tá aqui e o preto já acabou. E aí, pessoal, como sobrou aqui o bordô que eu tinha, eu já fui fazendo aqui bases pra um jogo de banheiro que eu tenho aí vendido no atacado. E aqui, pessoal, a cliente quer o jogo de banheiro com dois tapetes e a tampa do vaso. E aí, com o tanto de bordô que tinha sobrado, deu pra fazer três squares só, gente. Não deu pra fazer mais. E aí, o que que eu pensei? Vou utilizar aqui nessas bases que vai dar certo. Olha só que coisa linda que ficou. Daí, como eu estava aqui produzindo, eu fui lá e procurei uma cor que tivesse tudo a ver aqui com esse bordô. E aí, eu achei esta sobra aqui, ó, de mescladinho. Não sei se vai focar muito bem aqui pra vocês, mas é essa cor aqui. Ele é daquele fio caro, 100% algodão, que vocês sabem, né, qual que é. E eu tenho essa sobra aqui, né, gente? Daí, eu fui lá e fiz cinco squares aqui. Olha só aqui, gente, que lindo que ficou estes squares aqui, né, com essa cor. Ficou super bonito. Daí, eu fui aqui e passei o verde também aqui em volta. E aí, finalizou aqui o meu verde que eu estava usando nessa produção. Então, pessoal, de todas aquelas sobras que eu mostrei no início do meu vídeo, só sobrou apenas essas duas aqui, ó. Super pouquinho e eu consegui finalizar com tudo. Então, quando eu tenho aqui alguma sobrinha da produção que eu estou fazendo, gente, eu já aproveito, faço aqui os squares que eu preciso. E aí, já vou mesclando aqui com outras cores que fiquem bonito, né? Igual eu estou fazendo aqui. E eu vi, gente, que outra crocheteira também está fazendo assim, que é a minha amiga Lu Francisco, que tem canal aqui no YouTube também. Eu vou deixar um vídeo aqui abaixo, na descrição aqui do meu vídeo, que ela está fazendo lá também. Então, assim que vocês acabarem aqui de assistir meu vídeo, bora lá assistir o vídeo da Lu, que ela fez um tapete lindo lá, um joguinho muito bonito. E lá, gente, ela mostrou lá o que ela fez com as sobras dela, os squares que ela fez. Então, bora lá assistir para vocês se inspirarem. A gente está fazendo meio igual, pensamos igual aí, né? Ela já estava fazendo e eu fiz aqui em alguns vídeos já anteriores, né? Porque esse daqui, gente, ajuda muito a gente ser rápida, né? Já que eu estava produzindo aqui este par de tapete, então já aproveitei aqui, ó, já gastei tudo. Já tenho aqui bases para jogos completo, né? Já vou lá na minha caixinha de mesclado. Aí eu já pego o meu mesclado, já passo o verde. Então, ali, ó, esse daqui é uma encomenda. Mas, se fosse pronta entrega, já estaria aqui prontinho. E aí, caso eu precisasse comprar algum barbante, eu vi aqui as cores que eu ia precisar, né? No caso aqui, gente, eu iria comprar bordô, um rosa e um cru. E aí, eu já conseguiria fazer esse daqui e esse daqui também, né? Então, ajuda muito a gente a adiantar o nosso trabalho. Se vocês fizerem assim, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do resultado. Eu já produzi algumas bases assim, ó, e estou fazendo porque eu tenho um atacado aqui de jogos de banheiro, que são 10 jogos de banheiro. Então, pessoal, já vou aproveitando, já vou fazendo as bases. E se sobra base, não tem problema, eu vou deixando aqui e depois eu vou produzindo mais. Então, gente, eu quis vir mostrar aqui esse vídeo para vocês, também motivar vocês a não estarem guardando aquelas pequenas sobras. Então, aproveita, senta aí um pouquinho na cadeira e crocheta aí rapidinho, que já vai estar acabando. Já vê aí o que você quer produzir, né? O que você quer em mente. Já pega outra cor, já vai emendando. E aí, pessoal, vocês já vão estar bem adiantadas no trabalho de vocês, do que depois estar guardando ali, né? Para pegar outro dia. Já aproveita, já que vocês estão aí com a mão na massa, já termina rapidinho. Então, é super prático e eu vou começar a fazer assim sempre. Então, pessoal, essa daqui foi a minha produção de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha produção, das minhas dicas, porque dica boa é dica compartilhada. Meu Deus do céu, gente! Agora as angolinhas vieram aqui cantar aqui. Bom, pessoal, então depois aí da participação das angolinhas aqui no meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu comentário, se você já fazia assim ou se você vai fazer assim, me conta aí que eu quero saber. E aqui, pessoal, logo vocês vão ver mais produções, ó, porque já tenho tudo aqui adiantado, tudo arrumadinho. Então, já aproveita aí essa dica, porque vale muito, tá, gente? Mas eu vou ficando por aqui e eu espero vocês no meu próximo vídeo. Então, tchau! Tchau!